Vamos observar aqui os números da Cia Brasileira de Distribuição. Grupo Pão de Açúcar, referentes a 31 de 3 de 2024, começando aqui pela base anual, comparando um T24 contra um T23, depois base trimestral, indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De um T23 para um T24, a receita subiu 10,3%, de 4.157.000 para 4.585.000, um ganho de 428.999. Lucro Bruto subiu 16,6%, resultado operacional aqui, prejuízo operacional, passou de menos 110.000 para menos 119.000, um aumento de 8,2%. Resultado antes dos tributos sobre o lucro aqui, redução aí, valor negativo de menos 441.000 para menos 416.000, redução de 5,7%. E o prejuízo do período aumentou 166%, de menos 248.000 para menos 660.000. Um aumento de menos 412.000. A margem bruta subiu 1,46 pp, passou de 25,69% para 27,15%. Margem operacional, variação de 0,05 pp e a margem líquida passou de menos 5,97% para menos 14,39%. variação de menos 8,43 pontos percentuais, ou aumento aí, uma piora da margem líquida negativa aqui. Então, apesar do ganho da receita aí, observando aqui no final, né, esse aumento aí do prejuízo não foi muito legal não. Vamos ver aqui, do 4T23 para um T24, a receita caiu 12,8%. Natural questão de sazonalidade, passou de 5,256.000 para 4,585.000, redução de 671.000. O lucro bruto reduziu 7,6%. Resultado operacional, saiu de um lucro operacional para um prejuízo operacional de menos 119.000. Resultado antes dos tributos sobre o lucro piorou bastante aqui, de menos 139.000 para menos 416.000. Vamos ver detalhes na TRE resumida aí no T24. E o prejuízo do período aumentou bastante também, de menos 303.000 para menos 660.000, um aumento de menos 357.000 ao 117,8%. A margem bruta subiu 1,51 pontos percentuais de 25,64% para 27,15%. Margem operacional passou de 0,57% para menos 2,59%. variação de menos 3,17pp. E a margem líquida, variação negativa aqui de menos 8,63 pontos percentuais, de menos 5,76% para menos 14,39%. Então, também não foi muito legal aqui não, né? Apesar da questão da sazonalidade do 4T23 para um T24 com uma queda na receita, o prejuízo aqui aumentou bastante. A empresa ainda possui muitos desafios pela frente aí com a sua reestruturação. Vamos ver alguns detalhes aqui então. Do um T23 para um T24, a receita subiu 10,3% e os custos aumentaram 8,2%. Fechando com um resultado bruto aqui, lucro bruto 16,6% maior, de 1,068.000 para 1,244.000. Um ganho de R$ 176.999. As despesas operacionais aqui, saldo negativo, despesas, aumentaram 15,8% de menos 1,178.000 para menos 1,364.000, aumento de menos 186.000. Como isso fechou com um resultado operacional aqui, um prejuízo operacional, 8,2% maior, de menos 110.000 para menos 119.000, um aumento de menos 9.000 aí, em função de maiores despesas, hein? E o resultado financeiro líquido, despesas financeiras, reduziram 10,3% de menos 331.000 para menos 297.000, redução de 34.000. O resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de menos 441.000 para menos 416.000, redução aí, no prejuízo antes dos tributos, de 5,7% ou 24.999. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com operações continuadas, um prejuízo de menos 319.000 para um T24 menos 406.000, um aumento de 27,3% ou menos 87.000. E operações descontinuadas, num T23 de 124.000 para menos 253.000 no T24. Com isso fechou aqui, um T23 com prejuízo de menos 195.000 para menos 659.000 no T24. Variação de menos 464.000 ou aumento aí, no prejuízo, 237,9%. E atribuída aos sócios, um T23.000, prejuízo de menos 248.000 para menos 660.000. Um aumento de menos 412.000 no prejuízo, ou 166%. Muitos desafios pela frente ainda, hein? Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação, um T24, R$1,35.000. Negativo, prejuízo. Receita, últimos 12 meses, R$19.339.000. Receitas muito boas, excelentes. Porém, prejuízo, né? Últimos 12 meses, menos R$2.000. R$2.683.000, prejuízo acumulado. Então, tem uma margem líquida aqui de 13,9% negativa aí, hein? A gente vê aí, já comentei no vídeo anterior, fechando aí o ano, 2023. 4T23, o ano completo. A empresa tem boas receitas, né? Porém, aí tem custos, obviamente. E ainda está fechando com um lucro bruto positivo. Porém, aí, muitas despesas, fechando aí, resultado operacional negativo, prejuízo. Despesas financeiras também. Então, é importante chegar aqui no resultado antes dos tributos sobre o lucro. É importante chegar aqui com um resultado positivo, né? E não está conseguindo, hein? Vamos ver aqui mais alguns indicadores. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, R$5,47. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$3,40. Pele negativa aqui, últimos 12 meses, menos 0,62. PSR bem baixinho aqui, um PSR bom em função aí das receitas. Porém, o PSR tem que ser observado com outros indicadores também, né? Tem receita, mas não está sobrando o lucro ali. PVP, 0,36. Ação está bem descontada, hein? Estamos pagando R$3,40 por uma ação que vale R$9,51, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, está com desconto de 64,2%. PVP aqui, 0,36. Abaixo de 1, indica desconto. E um retorno bem negativo aqui. Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 57,6%. Patrimônio líquido, 4T23 para um T24, uma variação negativa de menos 57 mil. Capital social realizado, 4T23 para um T24, passou de R$1,807 mil para R$2,511 mil. Aumento de 704 mil. Número de ações, teve um aumento aqui também, variação aí, função do aumento aí de capital. Valor de mercado, R$1,666 mil com dividendos de 0%. Últimos 12 meses e possui um prejuízo acumulado aqui, hein? Menos 3 bi, R$103 mil. Observando aqui, uma dívida líquida de R$1,704 mil com um patrimônio líquido de R$4,659 mil. Dívida líquida pelo patrimônio líquido está em 36,6%. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$3,75 com base na cotação R$3,40, uma queda de R$0,35 ou menos 9,3%. Um ano antes valiam R$14,34, uma queda de R$10,94 ou menos 76,3%. E elas começaram em 2023 valendo R$14,42 e fecharam o ano valendo R$3,63. Uma queda de R$10,79 ou menos 74,8%. Então, de um ano para cá, elas acumulam queda de 76,3%. Observando aqui a DRE resumida, a receita subiu 10,3%. De um T23 para um T24, lucro bruto subiu 16,6%. Porém, aqui o prejuízo operacional aumentou 8,2%. De menos 110 mil para menos 119 mil. E já aqui no final, o prejuízo do período aumentou 237,9%. A tributar aos sócios aumentou 166,1%. Vamos ver o gráfico aqui. No comecinho de 2024, aqui dia 2 de janeiro, começou o ano aí com uma leve alta, né? Saiando uma alta aí, porém, correção. Essas altas bem expressivas, essas puxadas, né? Temos que tomar cuidado com essas puxadas aí. Se não estiverem alinhadas com resultados. E aí passaram a corrigir e estão aqui agora tentando aí subir novamente. Porém, os resultados aí não estão muito interessantes, né? Tem muitos desafios pela frente aí para a empresa. Vamos ver aqui mais alguns números, então. Do um T23 para o dois T23, a receita subiu 14,4%. De 4,157 mil para 4,754 mil. E o prejuízo aumentou 71,4% de menos 248 mil para menos 425 mil. Do dois T23 para o três T23, a receita caiu 0,3% para 4,742 mil. E o prejuízo aumentou 204,7% para menos 1,295 mil. E aqui no 4T23, a receita subiu 10,9% para 5,256 mil. E o prejuízo caiu para menos 303 mil. E aí já observamos, 4T23 para um T24, prejuízo maior aí, hein? Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.